As propriedades funcionais das bases. Primeiro, as bases são compostos iônicos, diferente dos ácidos que eram moleculares. As soluções aquosas das bases conduzem eletricidade. Por quê? Porque a base se dissocia, libera íons. E toda vida que eu tiver íons em solução, o sistema conduz eletricidade. E o sabor das bases é o sabor cáustico ou adstringente. Sabor, a gente não explica. Sabor se sente. Se você tiver curiosidade de identificar esse sabor, toma uma colherada de leite de magnésio. É o sabor cáustico ou adstringente. Ou então pega uma banana bem verde, dá uma dentada na banana bem verde. A banana tem hidróxido de potássio, que é uma base. Se você quiser saber, pega um caju verde, dá uma dentada no caju verde. Vou logo adiantar. É ruim, viu? Mas se você tiver curiosidade, esse é o sabor cáustico ou adstringente. Leite de magnésio, uma dentada numa banana bem verde, uma dentada no caju quase nem entra. Ele trava mesmo, viu? O caju é meio local. Mas é esse sabor cáustico ou adstringente. Bom, indicadores. Vocês lembram, né? São aquelas substâncias que através da cor indicam se a solução é ácida ou básica. Fenofetaleína, em meio básico, vermelho. Lá em meio ácido, era incolor. Fenofetaleína, meio básico, vermelho. Lá no meio ácido, era incolor. Azul de bromotimol, meio básico, azul. Lá em meio ácido, a gente colocou que era o quê? Vocês lembram? Era o quê? Era o quê? Era vermelho, era em meio ácido? Amarelo, tá? Então, azul de bromotimol, em meio ácido, era amarelo. Alaranjado de metila, meio básico, amarelo. Lá em meio ácido, a gente diz que era vermelho. E o papel de torna-sol, em meio básico, é azul, em meio ácido, era vermelho. Quais são os dois indicadores mais importantes? Fenofetaleína e papel de torna-sol, tá? Vou repetir novamente. Fenofetaleína, meio ácido, incolor. Meio básico, vermelho. Alguns livros até colocam que a fenofetaleína é rosa. Então, você pode encontrar também, tá? Alguns livros vão dizer vermelho, outros livros vão dizer rosa. Tudo bem, mas é diferente do ácido, que é incolor. E o papel de torna-sol, meio ácido, vermelho. Meio básico, azul. Ok? Entendido? Para terminar as bases, nomenclatura. As bases de metais que possuem carga fixa, quem são os metais que possuem carga fixa? Metais alcalinos, sempre mais um. Alcalino terrosos, sempre mais dois. Prata, mais um. Zinco, mais dois. E alumínio, mais três. Para esses daí, que tem carga fixa, e também o NH4+, que é o íon amônio, a carga sempre é mais um, aí só tem uma nomenclatura. Vai ser a palavra hidróxido, a preposição de, e o nome do cátion, que é o próprio nome do metal. Certo? Então, repetindo. Para aqueles metais que têm carga fixa, que são esses que estão colocados aí, só vai ter uma regra de nomenclatura para as bases. Vai ser a palavra hidróxido, a preposição de, e o nome do cátion. Tá? Vamos mostrar aqui, ó. Olha aí, ó. Hidróxido, preposição de, e o nome do elemento. Vocês lembram qual é o nome do elemento AG? AG é a prata, né? Então, aqui é o hidróxido de prata. Vocês lembram quem é o elemento SR? SR é o estroncio. Então, aqui é o hidróxido de estroncio. E o NH4+, como é o nome dele? Amônio. Então, aqui é o hidróxido de amônio. Ok? Então, para esses casos em que a carga é fixa ou o número de oxidação é fixo, que é a mesma coisa, palavra hidróxido, preposição de, e o nome do elemento. Hidróxido de prata, AGOH. Hidróxido de estroncio, SR, OH2. Hidróxido de amônio, NH4OH. Ok? É, exatamente. Isso. Certo? Vamos para a outra situação, ó. Existem metais que têm carga variável, ó. Você está vendo aí, ó. O cobre, mais um e mais dois. Mercúrio, mais um e mais dois. Ouro, mais um e mais três. Ferro, mais dois e mais três. Ferro, níquel, cromo e cobalto, mais dois e mais três. Estanho, mais dois e mais quatro. Chumbo, mais dois e mais quatro. E manganês, mais 2, mais 3 e mais 4. Esses metais vão formar mais de uma base, exatamente porque eles têm mais de uma carga possível. Por exemplo, o cobre, que é o primeiro que está aparecendo aí, ele vai formar o CuOH, mas vai formar também o CuOH2. O ferro que está aparecendo aí, ele vai formar o FeOH2 e o FeOH3. Como forma mais de uma base, a gente tem que dar nomes diferentes para essas bases. Vamos ver como é essa regra aqui, você vai entender. Esperem um pedacinho. Olha bem, para os metais que possuem carga variável, a nomenclatura vai ser hidróxido, preposição de, o nome do elemento que está formando a base, e no final, em algarismo romano, a gente vai indicar a carga do metal. Vou colocar os exemplos para você entender. Como é que eu sei a carga do metal? É só você lembrar que o OH tem carga menos 1, e que a soma das cargas tem que dar 0. O OH, o OH é menos 1, para a soma da 0, o AU tem que ser quanto? Mais 1, é por isso que fica hidróxido de ouro, 1 lá no final. Vou mostrar outro exemplo. SNOH2, SNOH4, o OH é menos 1. No SNOH2 tem quantas hidroxilas? Quantos OHs? 2. 2 vezes menos 1, menos 2. Para a soma dar 0, o SN tem que ser quanto? Mais 2. Por isso que fica hidróxido de estanho, 2 lá no final. SNOH4, tá? O OH é menos 1. Como são 4 OHs? 4 vezes menos 1, menos 4. Para a soma dar 0, o SN tem que ser quanto? Mais 4. Por isso que fica hidróxido de estanho, 4. Professor, eu posso criar uma regrinha. Esse número de baixo do OH, ele vai indicar a carga do metal? Exatamente. Esse númerozinho de baixo, vai indicar a carga do metal. No AUOH, só tem 1 hidroxila. A carga do metal vai ser mais 1. No AUOH, 3 hidroxilas. A carga do metal vai ser mais 3. SNOH2, 2 hidroxilas. A carga do metal vai ser mais 2. SNOH4, 4 hidroxilas. A carga do metal vai ser mais 4. Certo? Então, pode criar essa regrinha que vai funcionar sempre. Agora, existe uma outra nomenclatura para esses casos que a carga é variável. que é uma regrinha que a gente vai colocar os sufixos ICO ou OSO. Como é que vai ser? Hidróxido, o nome do elemento. ICO, para carga maior. OSO, para carga menor. Por exemplo, ICO, carga maior. OSO, carga menor. ICO, carga maior. ICO, carga maior. OSO, carga menor. Vamos colocar os exemplos. ICO, carga maior. 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 ICO, carga maior.